Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World e hoje galera vai ser um guia bem completo sobre a quest do The Witcher 3 aqui no Monster Hunter World vou ajudá-los a conseguir completar essa quest 100% e ganhar a tão sonhada joia de ataque você vai ganhar também a runa de fogo do The Witcher 3 que vai te permitir usar os ataques de Igni do The Witcher em qualquer quest do jogo e você vai ganhar também a necrose gajalaca que vai permitir que os gajalacas te ajudem de forma mais fácil e mais frequente durante as suas jogatinas de Monster Hunter World, beleza? e quem puder galera, já dá aquela voadora de dois pés no like, ajuda muito aqui no YouTube, eu tenho certeza que esse vídeo vai ajudar muita gente se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, se já é inscrito, confere o sininho, segue lá no Twitter também galera para quem quiser trocar uma ideia comigo e ficar por dentro de novidades de Monster Hunter World e também quando o YouTube não avisa, o Twitter te avisa, ok? dito isso então, vamos lá conferir passo a passo cada detalhe dessa quest do The Witcher 3 bora pro vídeo então Bom galera, antes de começar o passo a passo em si dessa quest é importante citar os pré-requisitos para que você consiga completá-la de forma 100% muita gente teve problemas fazendo a quest dos gajalacas, né? assim que você conversa com o pesquisador Liliano, normalmente a quest falha por que que isso acontece? porque você precisa completar todas as quests dos gajalacas do modo história antes de chegar aqui, né? então quais que são os requisitos, né? basicamente você vai ter que liberar o coquetel Mial Lutov, né? que é a última arma dos amigatos mas para liberar o coquetel Mial Lutov, você vai ter que ter todas as ferramentas do amigato, né? que é a rajada da vigorespa você vai ter que ter a gaiola do mosco larão você vai ter que ter o agulho escudo você vai ter que ter a orquestra coralina e também o lamespólio feito isso, você vai conseguir liberar aí a quest para pegar o coquetel Mial Lutov lá na Fenda do Ancião pela noite, né? vai ter guias sobre isso aí no YouTube então você vai ter que pesquisar aí sobre as quests das tribos Grimau Kynes, né? fazer todas essas quests pegar todas as ferramentas do amigato e ainda você vai precisar ter o nível de amizade com os gajalacas pelo menos no nível 3, beleza? uma forma de aumentar esse nível de amizade de forma rápida, por exemplo você pode pegar a quest opcional do Nerd Gigante escolher ir para o acampamento 8 a gente vai lá onde fica a tribo secreta dos gajalacas, né? então no acampamento 8 a gente desce ali vai ter um caminho meio que escondido você vai entrar dentro da caverna da tribo dos gajalacas o gajalaca vai falar com você que vai te ajudar e aí você vai lá enfrentar o Nerd Gigante enfrentou o Nerd Gigante depois que você matá-lo você vai subir bastante o nível de amizade com os gajalacas, tá? só retornando da quest normalmente você vai subir muito pouco o nível mas terminando a quest matando o Nerd Gigante aí umas 3 vezes bem provável que você já consiga nível 3 de amizade com os gajalacas e tendo aí também já os equipamentos, né? o coctel Mial Lutov nível 3 você já tem aí todos os requisitos para fazer a quest do The Witcher 3 100% e completar a quest dos gajalacas sem que ela falhe, tá? depois que você conversa com o pesquisador Lilian esses são os pré-requisitos, beleza? bom galera, então o Geralt visita um novo mundo de repente ele aparece e ele é escolhido para tentar resolver os mistérios que estão acontecendo, né? criaturas novas que apareceram alguns novos acontecimentos corvos atacando criaturas nativas, né? e aí a gente começa então a quest com o Geralt logo de início você vai conversar ali com o primeiro membro de pesquisa e vai escolher a sua arma para essa quest, galera, eu fiz de lança eu achei a forma mais tranquila de se fazer eu achei bem seguro também então eu vou deixar o gameplay de fundo vocês vão perceber como a luta contra o Lich se torna bem tranquila utilizando a lança talvez até poste a batalha em separado depois por completo beleza? então eu escolhi a lança mas fica a critério de vocês escolham as armas que vocês têm mais facilidade para jogar dito isso a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar a pesquisadora de vida nativa que fica logo à frente você continua andando à frente encontrou a pesquisadora de vida nativa já conversa com ela feito esse diálogo você vai prosseguir e seguir até encontrar os corvos que atacaram alguns aptinotes, né? eles vão estar ali logo depois do primeiro acampamento, né? ali da floresta ancestral e aí encontrando os corvos você usa o sinal igne que é aquela magia de fogo do Geralt nos corvos e pronto você completou esse ponto ok? então completou isso jogou fogo nos corvos vai passar uma cutscene rápida e aí terminando a cutscene você voa para o acampamento 1 e a gente vai na caixa azul pegar alguns itens que vão ser importantes para essa quest mais importante é que você pegue as poções e o pó da vida principalmente aí para você conseguir sobreviver e o pó da vida que a gente vai utilizar para manter o Poukei Poukei vivo no final da quest as demais coisas você pode pegar também que vão ser auxiliares, né? faca de paralisia faca de veneno e também o grão duro para ajudar aí aumentando a sua defesa, beleza? depois que você pegou todos os itens da caixa azul nosso objetivo agora é encontrar o chefe da botânica, beleza? próximo ao número 11 você vai marcar no mapa vai ter um ponto vermelho que é uma evidência que a gente vai ter que investigar para achar o chefe da botânica fica ali próximo ao 11 você marca alguma coisa para os guialumes te guiarem chegando lá você vai encontrar um livro que é do chefe da botânica que é o primeiro indício de onde ele pode estar e aí vai aparecer alguns rastros que a gente vai começar a seguir então a gente vai começar a seguir esses rastros no meio desse caminho a gente vai encontrar uma marca de gajalaca na parede então a gente vai aproveitar esse momento vai pegar essa marca do gajalaca que já vai abrir a segunda quest que é a quest dos gajalacas, beleza? e aí o jogo vai citar que você precisa encontrar um pesquisador que saiba ler aí essas marcas de gajalaca mas a gente não vai fazer isso agora a gente vai continuar primeiro encontrando aí o chefe da botânica, beleza? lembrando que basta pegar uma marca dos gajalacas e você já vai conseguir falar com o pesquisador que faz a tradução dessas marcas, beleza? então não precisa pegar todos como alguns pensam, né? que tem que sair pegando todos que estão no mapa basta um e já vai aparecer a exclamaçãozinha dele disponível lá no mapa, beleza? então ok, pegamos a marca e liberamos também a quest do gajalaca agora vamos dar continuidade seguindo os rastros até encontrar o segundo livro do chefe da botânica encontramos aqui o segundo livro do chefe da botânica a gente vai continuar seguindo os rastros vai passar por uma caverna ver ali também alguns troncos estranhos de árvore, né? dando indícios de que existe alguma coisa estranha acontecendo na floresta vamos continuar seguindo mais rastros até encontrar o chefe da botânica preso em alguns gravetos também, né? de forma muito estranha vai conversar com ele ele vai contar tudo o que aconteceu vai contar sobre os pokepokes que estão mortos ali por perto e aí você vai jogar o sinal Igni que é a magia de fogo nos gravetos vai libertar o chefe da botânica ele vai conversar novamente com você faça ali todo o diálogo que é necessário e aí a gente vai resgatar um pokepokes que está nessa mesma área, né? então tem alguns pokepokes mortos ali mas vai ter um vivo a gente vai até ele vai jogar a magia Igni vai libertá-lo vai mostrar ali uma cutscene dele sendo libertado logo depois ele vai sair voando livre, né? e aí nesse ponto a gente completou a quest do pokepokes? não a missão do pokepokes só é completa ao final da luta contra o Lish que é o monstro dessa missão, né? é o monstro por trás de todo esse mistério aí que está prendendo e matando os monstros, né? que também está controlando aí os corvos, beleza? a gente vai ter que manter o pokepokes vivo no final da batalha a gente vai mostrar isso mais pra frente então como o pokepokes é só no fim da batalha agora a gente já pode retomar a quest dos gajalacas, beleza? qual que é o próximo passo? a gente vai aonde está o pesquisador que consegue ler essas marcas de gajalacas ali próximo ao número 6 você vai ver uma exclamação e ali é onde está o pesquisador Liliano, né? então você pode voar ali para o acampamento 11 marca ali no mapa os galumes vão te guiar até ele chegando lá no pesquisador a gente vai conversar com ele ele vai falar sobre a maior árvore da floresta vai dar algumas dicas basicamente a gente vai ter que seguir e basicamente ao final da conversa a gente vai ter que seguir para o Ninho do Ratalos onde vai ter alguns gajalacas para ir para o Ninho do Ratalos a forma mais fácil é voar para o acampamento 17 caindo ali a gente vai seguir e vai chegar no Ninho do Ratalos chegou no Ninho do Ratalos lute contra os gajalacas até que sobre um só vai acontecer uma cutscene, né? ele vai conversar com você e aí o pesquisador também vai aparecer e ele vai comentar que os gajalacas elegeram você o chefe deles, beleza? e para isso a gente vai ter que logo depois fazer uma luta contra o antigo chefe gajalaca antes de ir para essa luta eu recomendo que nesse ponto você pegue inseto deus pelo menos 3 inseto deus pegue também 3 cogumelos azuis e pegue 3 lampejo insetos porque com inseto deus e cogumelo azul a gente consegue fazer mais pós da vida se precisar no final da quest para manter o Poukei Poukei vivo, beleza? e o lampejo inseto a gente consegue fazer mais cápsulas de lampejo para jogar na cara dos jagras que ficam atacando ali o Poukei Poukei e pode ajudar a manter o Poukei Poukei vivo também já que a gente só tem 3 cápsulas de lampejo com alguns lampejos insetos a gente tem algumas extras consegue fazer e ajuda a manter o Poukei Poukei vivo conseguir finalizar essa quest com maior chance de sucesso, beleza? então marque no mapa logo aqui saindo do Ninho do Ratal que você vai encontrar alguns insetos deus cogumelos azuis e lampejos insetos e para encontrar o chefe dos gajalacas basicamente você vai colocar no segundo andar do mapa vai marcar onde tem uma vigorespa gigante e é lá que vai estar o chefe dos gajalacas então você vai seguir até lá e vai enfrentá-lo ele vai estar com mais 2 auxiliares gajalacas e você vai ter que tomar bastante cuidado porque eles tiram bastante dano quando atacando todos juntos, beleza? pode acabar morrendo aí nesse ponto depois que você conseguir vencê-los o pesquisador vai voltar vai mostrar uma cutscene e aí vai mostrar também que a missão secundária foi concluída o problema do chefe foi concluída então nesse ponto você concluiu a quest dos gajalacas só precisa matar agora o Lish para concluir a quest de fato, beleza? e ver a cutscene final que mostra os gajalacas e tudo mais então nesse ponto agora a gente já vai para a batalha do Lish ok? basicamente antes de ir para essa batalha eu recomendo que você deixe o seu menu radial configuradinho que ele vai auxiliar muito na batalha final vou mostrar aqui para vocês como que eu deixei o meu menu radial configurado de forma que eu acredito que pode auxiliar muito na batalha final no lado esquerdo eu coloquei a mega poção na diagonal esquerda eu coloquei o sinal ígne do The Witcher que é aquela magia de fogo que a gente vai usar constantemente no Lish na parte de cima eu coloquei a recuperação por poção máxima na diagonal direita eu coloquei o pó da vida que a gente vai usar na última batalha para ficar curando o Poukei Poukei então é bom ter um atalho para isso no lado direito eu coloquei o pó da vida de apoio que é aquele pó da vida que a gente pegou na caixa azul na diagonal de baixo da direita eu coloquei construção de pó da vida já que a gente tem os materiais necessários que é o inseto deus temos também já o cogumelo azul a gente vai poder construir de forma rápida se precisar na parte de baixo eu coloquei construção de cápsula de lampejo caso as nossas acabem a gente precise construir mais para salvar o Poukei Poukei no fim da batalha na diagonal esquerda de baixo eu coloquei para equipar a cápsula de lampejo de forma mais rápida beleza? então ficou assim o menu radial eu acredito que pode ajudar muito vocês antes da batalha do Lish beleza? então o próximo ponto é encontrar o Totem onde a gente vai encontrar o Lish basicamente no andar 1 do mapa ali próximo ao número 12 vai ter uma marca vermelha que a gente tem que investigar e chega até lá vai conversar com o Totem e aí vai aparecer um monte de jagras nesse ponto aqui eu recomendo usar a cápsula de lampejo não pelo menos usando aqui a lança você tem um golpe de área que você consegue acertar vários jagras de uma vez só então é bem tranquilo vá colocando a defesa ali e usando o ataque na hora certa que você vai matar vários jagras de uma vez só beleza? concluiu ali tendo cuidado mata todos os jagras conversa de novo com o Totem e o Lish vai aparecer aí começa a batalha de fato a batalha contra ele galera a principal dica que eu posso dar é sempre que o sinal Ignis estiver disponível use nele porque você vai meio que estunar ele por um pouco tempo e aí você consegue dar vários ataques nesse breve período enquanto ele está queimado ok? então fique aguardando sim vai atacando em todas as brechas que você encontrar voltou o sinal Ignis já usa nele para queimar tanto as madeiras que às vezes ele cria para protegê-lo como para queimá-lo e aí você estuna ele por um breve período e vai conseguindo bater nessa primeira área eu já recomendo que você pegue alguns caroços vermelhos ou o que tiver aí que der para você arremessar no chão e já fica logo abaixo dessa pedra que tem por quê? porque ele vai teleportar para próximo de você vai ficar abaixo da pedra aí você joga os dois caroços vermelhos nas pedras e já vai derrubar em cima dele vai tirar mais de 500 de dano já ajuda muito nessa primeira fase beleza? ele vai fugir para a próxima fase nessa segunda área galera a dica que eu dou é que se você conseguir acertar o time certinho se defender bem com a lança garantir o máximo de dano você vai conseguir fazer o lixe seguir um caminho diferente do que ele segue normalmente né? porque a batalha final normalmente quando o pukêi pukêi aparece é lá no ninho do jagras e lá no ninho é muito fechado é aquele ambiente que você tem alguma uma cavidade tem que ficar subindo descendo que é muito propício para o lixe te matar se você conseguir dar muito dano nessa segunda área ele vai seguir um caminho diferente a batalha final vai ser em campo aberto lá na frente do acampamento 1 então é bem mais tranquilo de manter o pukêi pukêi vivo lá beleza? basicamente é isso que você precisa saber e aí então vai seguindo vai seguindo a luta sempre que ele chamar ali os gajalacas tenha cuidado vá se defendendo bastante usando o ataque diária para tentar matá-los e outra dica é tente utilizar sempre que possível o sinal igne com os jagras próximo dele porque você consegue matar os jagras juntos também tá? então esse ataque às vezes mata 3 até 4 jagras se você usar certinho quando eles estão todos amontoados a maioria dos ataques dele é meio que direcional né então se você conseguir se esquivar ou usar o próprio escudo aqui você vai segurar a maior parte desses ataques não vá com muita sede ao pote não fique querendo atacar muitos ataques de uma vez que você vai ser pego no contra-gol ataca duas, três vezes espera ele atacar se defende e ataca novamente fazendo isso aí é sucesso ok? e aí chega a batalha final na última área que é onde você vai ter que ter bastante cuidado então vai enfrentando ele o pukipuke vai aparecer e aí vai vir alguns jagras então a primeira coisa que eu digo é jogue a cápsula de lampejo pra deixar os jagras atordoados né meio tontos e aí você vai tentando matar um por um o objetivo aqui agora é matar os jagras mas com a lança vá mantendo a defesa segura a defesa quando os jagras se amontoarem defende um ou dois ataques deles e usa o ataque diário que você vai acertar três jagras aí normalmente e vai eliminando um por um e ao mesmo tempo tendo a cautela de segurar o escudo quando o chefe estiver usando o ataque né porque ele vai usar os jagras pra você perder tempo com eles e ele vai ficar te atacando com as raízes pra te matar então tenha um pouco de cautela não se desespere nessa parte segure os ataques vai matando os jagras e um detalhe aqui é que você vai ver a vida do pukipuke tem a barrinha de vida dele então não se desespere use o pó da vida quando a barrinha estiver caindo pra você voltar um pouco mas foque em matar os jagras e sempre manter a sua vida no máximo porque se você for estunado você pode acabar morrendo se você morreu pukipuke e pode não aguentar até você voltar e pode morrer também e aí basicamente é isso vá fazendo isso se ele chamar mais jagras jogue lampejo e repita o processo vai eliminando os jagras depois volte pra luta contra o lixo o lixo tira pouco o hp do pukipuke então você tem que se preocupar mais com os jagras mesmo os jagras é que matam o pukipuke e aí como eu falei se for necessário construa mais pó da vida pra você dar mais vida pro pukipuke fazendo isso a chance é muito grande você completar a quest fazendo isso você repetindo esse processo eliminando os jagras você mata o lixo mantém o pukipuke vivo e completa a quest 100% então você vai ver duas cutscenes ao final dessa quest uma cutscene mostrando os gajalacas e o pesquisador e uma outra cutscene mostrando o pukipuke vivo e um gato vai te dar um presente por ter mantido o pukipuke vivo que é uma joia de ataque então no final você vai ganhar uma runa que é o ataque de magia e do geralt que você vai poder usar em qualquer quest do monster hunter você vai ganhar a neurose dos gajalacas por ter completado a quest dos gajalacas que vai permitir que os gajalacas te ajudem de forma mais frequente e mais facilmente nas quests e também você vai ganhar uma joia de ataque que é o prêmio mais procurado pelos hunters aí nessa quest né completando ela com pukipuke vivo você vai ganhar aí essa joia de ataque tão querida certo? e aí a gente finaliza aqui o nosso guia beleza pessoal eu espero que tenha ajudado vocês se ficou ainda alguma dúvida deixa aí nos comentários que eu vou estar ajudando vocês não esquece aquela voadora de dois pés no like também compartilhar com aquele amigo que quer fazer essa quest 100% você vai ajudar demais o canal se você não é inscrito no canal fica o convite para se inscrever se já é inscrito não esquece de assinar o sininho para não perder a notificação de novos vídeos e lives segue lá no twitter também para a gente trocar a ideia e você também não perder notificações quando o youtube não avisa o twitter avisa mas é isso galera espero que tenha ajudado vocês eu vou ficando por aqui espero ver vocês nos próximos vídeos um forte abraço valeu e fui E aí o e aí e aí Amém.